Olá galerinha, galerinha hoje quero falar aqui galera sobre muitas reclamações que está tendo galera sobre a linha 1245 e a 1346 né, que é a linha Estação Pirajá-Matscora e Estação Pirajá-Itapuã essa linha galera está tendo muita demora para sair, está tendo muita reclamação né, então eu queria ver aí nem essa prefeitura tomava vergonha na cara, nem a Secretaria de Mobilidade Urbana, ele colocava mais ônibus menos horário, colocava mais ônibus para que ela estivesse grande, porque tem hora que a fila está enorme a gente fica quase uma hora, uma hora e pouca na fila aguardando o ônibus encostar, então isso é uma vergonha Estação Pirajá para quem mora para o lado de Itapuã e para o lado de Matscora, está uma vergonha não está tendo ônibus, não está tendo ônibus a partir das 9 horas da noite, não começa mais ter ônibus aí só você só consegue pegar ônibus 10 horas, depois de 10 e 5, depois de 10 e 5, só 11, que é isso eu tenho pai e mãe de família pagando passagem cara, então a prefeitura deveria rever né, essa questão aí do transporte a gente usa horário que está uma vergonha, uma vergonha, só sabe aumentar a passagem, de tirar a linha de ônibus e não coloca ônibus assim as que tem né, então Salvador está uma decadência, uma triste realidade no transporte público, Salvador está uma vergonha, a CMDR deveria tomar, Bruno Reis deveria tomar vergonha na cara e rever esses horários revir o restante da frota que estava prevista para obter a renovação que até hoje ninguém falou nada né, e não está aí tirando, colocando ônibus nos horários que quer